Olá pessoal, hoje vamos apresentar-vos um produto que nos chega da CREATATES que é uma proteção para a parte de trás do ASUS Transformer esta proteção é para colocar na parte de trás do Transformer que irá substituir aquilo que é já alta qualidade de ASUS em relação aos seus tablets de 10 polegadas esta proteção irá encaixar na parte traseira protegendo toda esta área do tablet do ASUS Transformer o conteúdo que nos chega dentro do envelope é um paninho para podermos limpar a área onde vamos colar esta chamada skin na traseira do tablet é um produto idêntico à pele verdadeira e existem disponíveis em duas cores esta em preto e uma também em tons castanhos para aplicarmos esta pele, esta skin na traseira do nosso ASUS vamos ter que primeiro utilizar estas mantinhas de toalhinha para limparmos completamente a área onde vamos aplicar e depois vamos retirar este autocolante para colarmos na área que vai ocupar em cima do tablet da ASUS é isso que vamos fazer agora e já vamos mostrar como é que fica já procedemos à limpeza da área com o nosso pano para tirar as poeiras que poderiam existir agora vamos passar a aplicar a tal pele por cima do nosso tablet eles aconselham que retiremos o plástico que é isso que vamos agora tratar de fazer e vamos tentar colocar esta pele direitinha sobre o nosso tablet agora vamos retirar até as letras para que tenhamos aqui um posicionamento para sabermos exatamente onde colocar parece que está está bom assim vamos tentar olhar agora vamos usar o nosso pano para do meio para as pontas falta a referir que esta skin, esta pele que vamos aplicar sobre o nosso tablet tem uma cola que segundo o fabricante é perfeitamente removível sem deixar qualquer marca de cola no tablet, na traseira do tablet por isso aquilo que estamos a fazer agora é ao aplicarmos esta skin pressionarmos perfeitamente bem para tentar retirar todas as bolhas de ar que possam ficar como podemos ver ela adapta-se perfeitamente ao tablet muito bem é fácil de colocar não tivemos problemas e por isso parece-me que está bem colocada muito bom muito bom a título de finalização já aplicámos a nossa skin a nossa pele por cima da parte de trás do nosso ASUS Transformer tivemos também que retirar a proteção ocular que tinha aqui no orifício da câmara aqui já estivemos a mexer um bocado com ele realmente a sensação na mão é bastante agradável esta imitação de pele dá-nos uma boa sensação ao agarrar o tablet por isso para além da proteção ao fator de proteção das costas do tablet também nos fornece uma melhor sensação ao manejar por isso aqui fica a apresentação deste produto espero que tenham gostado um aqui é você muito 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 muito